Fala comandantes virtuais, tudo bem com vocês? Eu sou o JB, você está no canal Ano 306. Hoje estamos aqui mais uma vez para terminar de vez esse tutorial do CJ4 C25C, que é uma aeronave sensacional, um jato maravilhoso e nós estamos prestes a pousar. Estamos a 15 mil pés agora chegando em São Paulo e tem algumas coisas que a gente tem que fazer aqui antes dos 10 mil pés, que nós vamos seguir o checklist que vocês têm aí, pelo amor de Deus, vocês têm aí, né galera, do vídeo passado até esse. Está aí o checklist, é esse checklist aqui que eu vou mostrar para vocês. Vamos colocar o som da aeronave que eu acabei esquecendo. E é isso aí, esse checklist nós estamos nessa parte aí já, beleza? Mostrando o checklist aqui de novo, vou mostrar a parte que eu estou. Estou aqui na parte de approach, a gente vai passar pelos botões agora e setar os mínimos, o altímetro e colocar a frequência do ILS. Chegamos aqui, 13 mil pés, deixa eu dar uma olhada aqui, 13 mil pés, altitude de transição em São Paulo é 10, 8 mil, né? Provavelmente aqui vai travar bastante, então tenham paciência, vamos ter paciência. Olha no seu checklist aí, ele está mandando a gente apertar os botões de segurança aqui, ó. O primeiro é o de cinto, né? Clicamos aqui, dá um control, control 3, ó, control 5 na verdade, está vendo, ó, de cinto. E ele está falando de novo. Agora olha no seu checklist, agora, ó, safety button, olha aí de novo, ó. De novo. Olha o tanto de nuvem que tem ali. Já pediu para colocar o cinto, porque vai estar chegando um monte de nuvem aí, como vocês podem ver, né? São Paulo está terrível hoje. Olha aqui, aqui no litoral não tem tanto, mas indo para dentro da cidade. Beleza, agora ele pede para a gente setar os mínimos. Onde está os mínimos? Vamos lá, vamos pegar aqui os mínimos aqui, que é o Baro de São Paulo. Os mínimos é esse aqui, ó, 27,90, está vendo? É os mínimos que a gente vai colocar aqui na aeronave. Como que a gente vai fazer isso? Os mínimos, eles estão escondidos aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, eu espero que não trave. Vamos lá. Aqui, ó, lembra que aqui a gente mexeu no menu superior aqui, ó. E no menu inferior aqui também, vocês lembram disso? Então, aqui também tem, só que no caso é aqui, ó, Halfs Menu. Você vem aqui em Baro, ó, os mínimos. Clica. Ó, ele gritou, né? Aí você vem aqui, ó, no menorzinho, está vendo aqui, ó? Nesse menorzinho tem o de fora, que é para selecionar, e o menorzinho que é para mudar. O Baro lá é 2.000 e pouco. Eu estou aumentando, então eu tenho que diminuir. Ó. Ele vai muito rápido. 80, 90. Pronto. Clicamos. Agora é só sair dali, os mínimos já estão setados. E agora é hora de colocar o QNH em 1.0, 1.5, lembra? Clicamos aqui, foi para 1.0, 1.5, ó, nos 8.000 pés certinho. Vamos colocar as luzes, um CTRL 5 aqui. Logo lights, lens lights, cinto já colocamos tudo certinho. E agora entramos na nuvem aqui, já era. Ó, se você estiver à noite e você achar que está muito claro aqui, ó. Nesses botões aqui, está vendo aqui, ó, da luz que eu falei que aumenta aqui, certo? E tem esses pequenininhos aqui, ó. Os pequenininhos, eles diminuem, ele diminui o horizonte artificial, quer ver, ó. Ó, o grandão, eu diminui esse do meio. Estou entrando em uma nuvem negra aqui. Ó, vocês estão vendo aqui que nós estamos, é a aproximação normal, 230, certo? Vamos olhar aqui, ó. Vamos diminuir o zoom aqui. Daqui a pouco a gente já começa a aproximação. E já começa a dar os flaps. Ó, chuva, travou. Galera, vai dar uma travada mesmo nesse tutorial aqui, eu espero que vocês entendam. Porque meu computador não está muito bom, mas é bom que vai dando para explicar. Quer dizer, não tem nada de bom nisso. Ele está lendo o cenário agora. A gente sabe que está um pouco rápido, eu já estou até vendo ali. Já vou até diminuir um pouco a potência aqui. Eu só preciso que ele destrave o meu computador. Porque eu estou gravando e estou simulando ao mesmo tempo. Preciso mudar a minha placa de vídeo, não sei. Preciso fazer alguma coisa aqui para melhorar isso. Vamos lá, vamos reduzir a velocidade. Vou tirar o checklist daqui para não atrapalhar. Ó, ele já vai fazer a última curva já aqui em São Paulo, certo? Ele está a 245 aqui, ó. A velocidade e a gente sabe que é 115 a nossa aproximação. Então a gente diminui a velocidade aqui, ó. Estou com 28 aqui e ele está caindo, está reduzindo. Eu vou aumentar a luz ali de novo, para quem não sabe. É nesse pequenininho aqui, ó. Ó. A luz aqui aumentou de novo. E para diminuir o de fora, é a de fora aqui, ó. Para diminuir essa, é a de fora. Ó. A mesma coisa é esse lado aqui, ó. Ó. Beleza? Estamos aproximando em São Paulo. Vou dar um gear down aqui. Gear down. Vou dar um flap aqui já, ó. Flaps 15. Com isso, a velocidade vai cair muito. Aí você vem aqui, ó. Em approach. Appr. Aqui, ó. Clica em appr. Está vendo aqui, ó. Altitude. Olha lá, ó. Já chegou na altitude que eu falei lá. Falta mil pés. Ó. Appr, que é o approach. Vai capturar o glide de... De São Paulo. Na última curva. Estamos fazendo a última curva aqui agora, ó. Para pouso. Aqui é a cidade de São Paulo. A marginal. Quem der a marginal não tiver... Fosse só esse trânsito mesmo. Aqui já ficou verde, ó. Porque é para capturar... O glide para pouso. Cara, foi meio atrapalhado dessa vez. Mas... Dá para... É bom que dá para entender mais. Aumentar mais a luz do PFD aqui. Do horizonte artificial. Para a gente acompanhar a velocidade. Ó. Não pode deixar estolar. Está vendo? Então você vem e aumenta a velocidade. Olha aqui, ó. Ó. Não posso deixar estolar. Está vendo que a... Que a... Barrinha vermelha está subindo aqui, ó. Então você mantém. Não deixa estolar. Ó. Capturou o glide. Que ela está começando a descer. Nós não estamos vendo nada. Se der ruim no tutorial, pelo menos você já sabe. Ó. 132. Quando a gente vê a pista. A gente já dá um flaps... 2. Flaps full, na verdade. Na verdade, é hora de dar flap full já, já. Deixa eu ver aqui. Diminuir aqui o zoom. Ai, já estamos para pouso já. Vamos dar um flap full. Aqui, ó. E a velocidade vai cair. Presta atenção, ó. Quando você reduz... Ó. 145. Lá está a pista já. Estão vendo? É muita coisa, cara. Você tem que voar e explicar. Está vendo a pista lá já? Cidade de São Paulo. Olha o banco... HSBC ali. Estamos indo para pouso. Estamos nos aproximando. Aqui, ó. 132. Não esquece. Você vai... Você vai acompanhando a velocidade por aqui, ó. Ó. Aqui a gente já pega na mão. Eu vou pegar na mão. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou pegar na mão. Está travando bastante. Mas, vamos lá. É tutorial. Não tem muito o que fazer. Ó. Travou. Vou pegar na mão. E vamos ver o que vai dar. Ó. Você soltou o autopilot. Pegou na mão. Ele já avisa. Ó. Aí você controla a velocidade na mão, ó. Velocidade na mão. Trim. Ó. Estou vendo que está quase estolando. Eu acelero mais. Por quê? Por causa do flaps full. 500. Põe o nariz para baixo. E vou aproximar. O alto. Então eu ponho o nariz para baixo e diminuo a velocidade. Está travando demais. Minimums. Minimums. Bastante vento. Travando. Corta os motores. E agora mete um flarezinho, ó. No trim. Tocou. Não tem reverso. É só freio. Está vendo, né? Pronto. Pousou. Livrar aqui à direita para a linha sideral. Cara, é isso. Você viu o toquezinho que foi? Mesmo que está tudo travando, tudo atrapalhado. Aí vamos recolher os flaps. Você deve ter um botão aí de recolher flap. Eu estou recolhendo os meus. Deu uma travada aqui, lógico. Normal. São Paulo mais pesado do que tudo. Ó. Tem um erro de cenário ali. Está vendo? Não tinha visto que tinha acontecido esse erro de cenário aí. Está na hora de atualizar o cenário já. Mas está bom. Pousamos aqui. Vamos dar uma parada aqui. Agora são os procedimentos normais. Lembra. Tem o park break aqui, ó. Puxa o parking break. Vem aqui. Dá um control 3. Control 5. Você vai tirar a luz de landslides e strobolites. Depois você já chegou. Lembra aqui o flap, ó. O flap você tira. E o trim você pode usar também à vontade, se você quiser. Fechou? Park break off. Vamos encostar ali. Ó. O cenário está com erro, né. A gente está vendo. Vou tentar parar aqui mesmo. Será que dá para entrar ali dentro? Vai dar um B, ó. Então eu vou parar aqui fora. Ó. Chegou aqui. Paramos aqui na porta. Parking break. On. E agora é só fazer... O off da aeronave, né. O desligamento da aeronave. Como? Você vem aqui primeiro. Abre a tampa. Room. Stop. Desligou o primeiro motor. Mas lembrando que a gente tem aqui que fazer também, ó. A gente pode vir aqui no... Index. Next page. Mod set. E colocar aqui, ó. Grande power. On. Para ela não desligar. E... Vem aqui. Desliga o segundo motor. Logo light off. Nave off. Beacon off. Seat belt off. Safety off. Aí desliga. Palette statistic hit. End only anti-ice. Piloto automático. Não precisa. Você vem aqui, ó. Avionics. Em dispatch. E... Finalizou. Parking break. Pode desligar aqui o... O ar. Condicionado. E liberar a galera aí, ó. Stand by. Flight display off. Emergency slides off. Isso aqui não precisa nem chegar em checklist, né. Já sabe tudo. Tem as luzes do teto também. Se você quiser ver, ó. A noite. Tá vendo aqui, ó. Esqueci de mostrar. Ó. Luz da lateral. Ilumina mais a aeronave. E as luzes aqui também, ó. Take off. Tá vendo? E... Você pode desligar. As baterias. Pronto. Seu voo está finalizado. Tudo certinho. Encostamos aqui. Chegamos. No aeroporto de Congonha. Vocês viram o pouso aí? Que foi... Até que foi legal. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Que deu um trabalho, cara. É um dia inteiro pra fazer várias partes. E tem edição. E tem postagem. E tem tudo. E tem cenário que buga. E fica travando. Haja paciência. Por favor, contribuam aí. Compartilhem com quem vocês achar que devem. Nos ajudem. Por favor. Estamos cansados. A minha equipe de um cara só. Por favor, ajuda a gente. Valeu, galera. Muito obrigado. Até o próximo voo. Se Deus quiser. O NO306 está no ar. 323, postulizado. 366, visto 1, 7, 0, 5, 9, 0, 2, 3, permanece que negado. 7, nível postulado, 6, 353, 1, 3. E aí